ABELHAS RADICAIS A senhora me conhece mesmo, hein? Ai, ai, ai! Eu espero não me arrepender dessa viagem Eu sempre quis conhecer a colmeia da minha tia Mas eu tô achando longe demais Eu não sei viver em lugares pacatos, não Minha mãe e essa mania de me afastar da cidade Tomara que a minha prima e as abelhas amigas delas sejam bem maneiras É, quem sabe? Iuhuuu! Ah! Me aguardem que eu tô chegando Peladinho! Ouvi dizer que o príncipe milita é tudo de bom Ai, ai Belinha, ele é um zangão como o outro Qualquer Sim! Inveja no ar! Inveja no ar! Que inveja o quê, Belinha? Eu não vou ficar enchendo o pote de mel de um zangão Só porque ele não é daqui Olha, olha! Onde, onde? Pelado! Tá vendo alguma coisa? Hum... Hum... Não Pois eu estou vendo Você é muito chata, Belado Olha lá! Está chegando! Lindo! Olha! 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 Ah, já era tempo Lá vem o príncipe Melito É ele mesmo! Finalmente! Princesa, quero que fique responsável por Melito, hein? Mostre tudo a ele E seja gentil Nós ajudamos, amiga! Majestade, minha mãe manda lembranças Fez boa viagem, querido sobrinho Muito boa Como vai, prima? Ai! Como ele é gentil! Lindo! Ah, vulfinho! Blah! 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 E é isso, primo Melito Mostrei a você toda a nossa colmeia Princesa, sua colmeia é linda Não sei o que eu estou fazendo aqui com você, sua maluca Como eu estou matando sua curiosidade, Horas Fique quieto que eu quero ouvir Olha, princesa Tudo por aqui é muito agradável Principalmente o mel Hum... Na Espanha não há nada igual Eu diria que no mundo não há Puxa! Até que esse cara não é tão chato assim, Belinha Sei, sei! É só elogiar o seu mel, né? Mas você não acha tudo um pouco quieto demais, não? Ah, Melito Até que por aqui nada é muito quieto, não Mas você deve estar acostumado com muito agito, não é? Ah, você nem imagina! Eu sou uma abelha muito agitada! Eu preciso de adrenalina! Ai, primo Você é muito engraçado! E como você costuma se divertir? Dando rasantes nas flores? Acertando alvos? Ah, nada disso! Isso é rotina pra mim! Quer saber mesmo como eu me divirto? Claro! Conhece por aqui alguma lanchonete de humanos? Se você adora adrenalina, eu adoro investigar Não há lugares por aqui que eu não conheça Vem comigo! Vem, Belardo! Rápido! Vem, Belardo! Rápido! Não dá pra fazer sem mim, não? Prima! Olha só que delícia aquelas bolinhas! Que sensação! Atenção, princesa! Você vai ver o que é diversão! Cuidado, Melito! Não é bom chegar tão perto! Você viu a coragem dele? Você quer dizer a loucura dele, né? Olha! Uhul! Ah! Uhul! Uhul! Isso é o máximo! Prima, você precisa experimentar! Melito, cuidado! Onde tem refrigerante, tem... Humanos! Agora sim! Já tava ficando monótono! Uhul! Nada como uma mãozinha pra me ajudar! Sai daí, Melito! Agora! Volta! É maluco, é? Uhul! Uhul! Sim! Tá bom, galera! Sem estresse! Tô chegando! Vem! Vamos todos embora! Melito, você se arrisca demais! Mas é tão bom! Eu não sei ser feliz de outro jeito, não! Eu treino muito! Não tem perigo, não! Belardinho! Reconhece que o Melito tem coragem, vai! Reconhece que ele poderia ter morrido, isso sim! Eu vou embora! Ninguém é não, gente! Tá assim porque fez o Mel que não gostou, sabe? A verdade, primo, é que você anda despertando ciúmes na colmeia! Eita! Mas eu não fiz nada! Só me faltava essa! Como fazer pra descobrir o que quero ser? É! Ser um soldado Vou fazer Mel A minha vocação Qual é? E seu olhar dentro de mim E seu ouvir meu coração É bom! É bem capaz que eu descubra A minha verdadeira vocação Pra zangão Não é não! Pra soldados Será? Pra rainha Nem pensar Operar O cozinheiro Todo forço Quanta coisa na colmeia Posso ser Olha só, princesa! Tá todo mundo imitando o Melito! E não é, Belinha? O Melito tá aqui há dois dias E já conquistou a todos! Até os zangões viraram fãs dele Depois que souberam da história da lanchonete! Dá só uma olhada na galera que tá passando! Cara, descolei uma lanchonete muito maneira Falei pro Melito e ele já tá lá Radical! Então vamos! Demorou! Vocês viram isso? Todo mundo enlouqueceu, é? Ah, Belardinho! Não vai dizer que não gostaria de brincar também! Só não vou porque é perigoso! E olha que sou corajosa, hein? E eu então? É uma diversão! Mas eu seria uma princesa destronada se fosse pega! E vocês acham que eu não? O problema é que tem muita abelha aí se machucando! Princesa! Melito! Já para o Salão Real! Ai, eu tô encrencada! Olhem bem essas duas abelhinhas feridas! Acabou! Entenderam? Não quero saber de nenhuma abelha em lanchonete! Mas mamãe... Quieta! Você sabia que uma abelhinha quase se afogou? Majestade, ela não tem culpa! Eu é que... Não interessa de quem é a culpa! Acabou a brincadeira e pronto! Ninguém mais sai dos arredores da colmeia! Ei! Princesa! Oelito! Venham comigo até a cozinha! Vejam só! É mel espumante! As abelhas não se machucam com o mel espumante, não é mesmo? É uma delícia, Abelardo! Genial! Você descobriu a matéria-prima da aventura, Abelardo! Eu preciso de um papel e lápis! Rápido! Alguém pediu papel e lápis? O que quero ser? É! Onde você estava? Belardinho! Eu não sabia quem sou se não estivesse em mim ouro, entendeu? E se eu ouvir meu coração... Lígio! O que há? Genial, Belito! E nós podemos usar pétalas de flores no lugar dos dedos dos humanos! Isso! A rainha não vai ligar! Nada nessa máquina machuca! E eu, como não dei ideia nenhuma e tenho que fazer algo, peço o aparelho! Que upi! Até logo, majestade! Até logo, princesa! Foi muito bom visitar vocês! Para a colmeia, sua visita, apesar de algumas encrencas, também fez muito bem, Melito! Faça uma boa viagem, Melito, e vai com cuidado, hein? Pode deixar, prima! Só uns rasantezinhos! Tchau! Que pena que tudo na vida passa, não é, mamãe? Eu vou sentir falta do Melito! Também vou, querida! Eu também vou! Majestade! Ma-ma-ma-mas o que é isso? Fiz a ronda na colmeia e tudo está bem, majestade! Ah, o que eu quero é que passe logo essa moda do topete Melito! Tchau, tchau! Uau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.